Fala minha gente, beleza pura? Esse é Gear City E aqui estamos nós no nosso escritório Da nossa empresa Lecoque Auto Muito bem, e no episódio de hoje eu queria mostrar um pouco Alguns gráficos para os senhores Para a gente ter uma noção Do que nós somos Por exemplo, aqui está o efeito de marketing Fantástico Nova York está começando Bom, então Aqui o efeito de marketing O prestígio da nossa companhia Nós estamos aqui, Lecoque Auto Fantástico O prestígio talvez seja um dos melhores Só tem essa Burley que está melhor que a gente Em prestígio E a Argola também Também estão mais ou menos No mesmo nível Essa aqui também, Hangman Tem umas empresas grandes, tem umas ruins Tem umas, Adito Ok, Luxo Nós estamos bem também Performance, nós estamos bem Great, 16 Tem gente pior que a gente E qualidade, 41 Bom, está mais ou menos no nível Tem muita gente melhor Tem gente fantástica A gente pode melhorar um pouco a nossa qualidade Ok, bom Outro gráfico que eu queria mostrar Era Do gráfico de comparação Aqui, Model Comparation Ok, Microcar não Vamos colocar aqui Turing Certo E aqui a gente pode colocar A nossa empresa Lecoque Auto A gente bota Turing também Turing Volta GT Nosso Turing Certo Então está aqui Volta GT Aqui no canto E aqui tem o Turing E aqui tem o Turing Que a gente quer comparar Está O custo de unidade Todos os dados estão aqui Se vocês quiserem É melhor até parar o vídeo Para analisar Quem quiser Ver os detalhes Mesmos Os detalhes Mesmo De verdade E tem esse aqui Racing Tem um carro especial Para corrida E tal O que a gente está perdendo muito O que a gente tem que ver aqui Por exemplo Esse aqui faz 87 km por hora O nosso faz 52 Os dois carros dele De Lore Estão batendo muito O nosso carro Em velocidade E tal Bom Então dá para pegar Todas as companhias E comparar Os Os Turing Que eles tem Com o nosso Olha a velocidade Desse aqui Olha a nossa Né Bom Então vendo isso Não precisa nem ver mais Dá para ver todas as companhias Mas nem precisa ver mais É Eu vou Eu botei um dinheirinho no banco Eu vou lá No No Departamento de pesquisa Eu vi também os contratos Não tem nada interessante Vi também as corridas Para nós Não tem nada interessante É difícil Corrida está caro ainda Corrida está caro De sustentar um time Numa corrida O mais barato Assim já é caro Certo Então vamos fazer Um motor Engine Ok Vamos fazer um motor Para o nosso volta de T Fazer um motorzinho Para ele Para que ele Renda melhor Ele estava muito atrás Dos outros Vamos fazer um Motor em V Já pensei no V6 Tá Seis cilindros V6 Certo Está aqui Sport Microcar Sedan O combustível A gente vai usar Esse aqui Normal A válvula A gente vai usar Essa aqui Moderna E agora a gente tem Uma super novidade Aqui no sistema De indução Do combustível E tal Agora a gente tem Um supercharger Certo Então a gente vai Fazer um belo motor Né Para o nosso Volta GT Está aí galera Está aí Select chassi Bom Vou botar logo aqui O modelo Touring Ok O chassi Do Touring Deixa eu ver aqui Qual carro que ele está É Queen 2 É Queen mesmo É o Queen Tem que encaixar no Queen O motor Bom Está aqui Select chassi Ok É um chassi pequeno De repente Eu vou fazer Eu vou tentar fazer O melhor motor possível Tá galera E Daqui a pouquinho A gente volta Para não perder muito tempo No vídeo Eu vou Completar todos esses dados Aqui Tentando fazer um bom motor Para o nosso Volta GT Ok Valeu Então está aí Minha gente Está aí Motorzinho pronto Ok Está aqui A comparação Com o nosso Último motor É muito É muito melhor O nosso novo Mais leve Olha aqui Ele tem muito mais potência Power Aqui Olha Tem 14 Não estava dando Não estava dando Não sei como A gente estava Conseguindo viver Com o motor daquele Esse aqui Está bem legal Dei uma melhoradinha O custo É que É que faz diferença Mas Nosso touring Vai passar Para outros Níveis Não é isso Então Robin White Robin White Vamos chamar ele de Robin Robin não está ruim não Vou botar Robin SC Supercharger Em homenagem Robin SC Robin Eu aceito sugestões Claro Para motores E o nome de carro A galera está fraca Nisso né Podia ser um pouco melhor Essas sugestões Para motores E carros Eu sei que vocês Que os senhores São altamente Criativos Muito bem É Eu acho que nós podemos Passar né Nós fizemos um carro Um carro não Nós fizemos um motor Para o nosso Volta GT Que Nossos inscritos Disseram que ele Estava meio Ultrapassado né Já estava Já está Numa situação ruim É verdade É verdade Ele não está Tão bom assim O nosso Volta GT Legal minha gente Legal Perfeição total Acabamos com o estoque Do nosso Urbano Eco Então a gente pode Parar de fabricar É Ok Vamos lá No nosso Nosso Research Nossas ações Estão aumentando Isso é muito bom Vamos parar De fabricar O Eco Veículo Eco Urbano Eco End Production Ok Ok Nós estamos só com o Eco 2 Volta GT Que vai ser alterado Daqui a pouco também Com um novo modelo Então tá minha gente Vamos ver aqui As novidades Nenhuma Nós estamos ganhando grana Vou botar Vou botando no banco Vou botando no banco Para a gente Fazer umas economias Certo Vou aproveitar Que a gente está ganhando Depositar Sim Ok 280 No banco Eu queria mostrar também Outros gráficos Charts Não É Sim É Aqui Olha o que nós representamos No mercado É muito pouco Né É muito pouco Em 1906 É No Marketing É muito pouco A diversão do mercado A gente é muito Muito pequeno Né A gente deve estar com 1% do mercado Né A gente Talvez seja uma das Menores companhias Ou a menor A gente é menor Sem dúvida nenhuma A menor companhia Existente A gente está vivendo Né A gente está fazendo Nossos carrinhos A gente está aprendendo Né Muita gente faliu A gente não faliu Pelo menos Nós estamos aí Nós estamos na luta É Produzidos 9 Vendidos 9 Muito bem A gente já pode baixar o preço Como foi dito Pelos nossos inscritos Do Nosso Europa Auto Command Change Car Price Volta GT A gente pode baixar Uns belos 6% Né 7% 6% Pra que ele venda Mas Ele está bem Defasadinho Esse carro Né Com o novo motor Vai ser melhor Vai Vai ser Mais Legal pra nós É Vamos ver Aqui Ok Está com o estoque Alto De volta A GT Normal De repente A produção Aqui pode diminuir Também Mas bom Por enquanto Está ótimo De repente A gente pode pensar Em alguma Expansão Futura Bruxelas Talvez 351 351 Estocolmo Vamos dar Vamos dar Uma olhada Aqui As outras Cidades Da Alemanha Também Estão Atraentes Né A população Que não é Muito Alta Bom 540 mil Aqui Munique É uma Ideia Vou ver Aqui 700 mil Em Bruxelas Eu acho Que eu vou Reabrir Aqui A nossa A nossa Filial Em Bruxelas Já que a gente Está ganhando Dinheiro E estamos Com estoque De carros Eu vou Abrir Aqui Vou reabrir Né Vamos Reabrir 11 mil Por mês Está caro Aqui Hein Ah não 3 mil Por mês Estou me confundindo Tá Está até bom Muito bem 4 mil Por mês Legal Vamos fazer Uma loja Boa Aqui Em Bruxelas Né Isso Pronto Construímos Uma Uma lojinha Legal Agora Vamos Marketing Sim Marketing A gente tem Que fazer Vamos Colocar Alguns Carros Eco 2 Eu queria Saber O preço De Paris Competição 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 Não Deixa eu ver Distribuição Brunch Distribuição Ok Volta GT Paris 1874 Urbano Eco 2 1810 Bom Ali pode ser vendido Vamos lá Vamos ver Agora Em Bruxelas Distribuição Ok Eco 2 Pode ser vendido A mil 820 Apply E o volta 2100 2100 É 2107 Até que Tá bom Viu Tá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Né Vamos ver Se funciona Vamos voltar Nosso escritório Dar uma Rápida Comparação Aqui Nas Brunches Paris 1874 1810 Londres Bem mais caro Né Berlim 1810 2000 E pouco New York 3000 Tá Tá Será que a gente vendeu Em New York A gente não viu ainda 2100 Tô feliz Com esses preços Tô feliz Com esses preços Vamos ver Se a gente vendeu Em New York Cities Não Nada ainda Em New York Nem em Bruxelas Vamos fazer marketing Em Bruxelas Também Certo Eu acho que já tá feito Né Não precisa ser feito Não Eu acho que já está Sendo feito Não tem galho nenhum Vamos passar o mês 67 mil Muito bem Vendemos 10 carros Olha legal Bruxelas Aí Vendeu Legal Legal Bom Bruxelas tá vendendo Só não sabemos Qual modelo que vendeu Em Bruxelas Model Eco 2 Vendeu 4 Foi o Eco 2 Que vendeu em Bruxelas Foi o Eco 2 Que vendeu em Berlim Tá Legal Tá vendendo bem Esse carrinho Tá vendendo bem Né O E o Nosso Touring Vai melhorar muito Né Vai ajudar bastante Esse nosso novo motor Eu acho que vai ajudar Bastante na venda Do nosso Touring Vou botar um dinheiro No banco Nós estamos com dinheiro No banco Legal Legal Vamos passar o mês Menos 65 Muito bem Não sei por que Deve ter sido taxas Despesas Vamos ver É Pagamos 45 mil De taxas Né Taxa Mais a pesquisa Do motor Deu nesse preju Ok As vendas também Não devem ter sido Muito bem Muito boas Também não Fizemos 9 Vendemos 11 Tá até bom Fizemos 39 Vendemos 26 Tá excelente É Venda por cidade Bruxelas Tá vendendo bem Viu Nova York Ainda não vende nada Vamos baixar o preço Nova York Já que não tá vendendo nada Né Brunches Bruxelas New York Deixa eu ver Esse aqui Pre-made Pre-made North America United States Pre-made Tá legal Vamos botar 2.600 Tá muito caro Né 2.600 Apply E o GT 2.800 Ainda tá caro demais Né Apply E tem concorrência Tem né Cara o cara tá vendendo aqui 121 carros É muita coisa Clyde Columbia Passive Por isso que Por isso que a gente tá Né Olha o tipo de carro dele Que é uma M né Uma merda Pra falar a verdade E tá vendendo pra caramba Tá muito barato O carro dele Né Vamos ver se a gente Vende mais Peraí Vamos baixar o preço Um pouco 2.800 Vamos botar 2.680 2.680 E o eco a gente Baixa mais ainda 2.2.13 2.400 Apply Muito bem Tá aí galera Vamos ver se no mês que vem A gente vende um pouquinho Em Nova York também Né Nós baixamos o preço Pra valer Bom Prejo Mais um mês de prejuízo Apesar de Né A venda O eco tá Tá sendo Tá com o estoque muito alto A gente pode baixar um pouco O estoque do Do eco 2 Londres Ok Caiu um pouco Né Caiu um pouco Nossas vendas Paris Só que aumentou Mas bom Isso é normal Isso aí É cíclico Né Despesa Deixa eu ver aqui Tá A gente tem que tirar dinheiro do banco Porque a gente tá com Depositar Retirar Vamos tirar Vamos tirar 170 mil É Vai rápido Né Galera Vai rápido Muito bem É Vamos passar o mês 36 mil Tamo tomando prejuízo Despesas Tá Tá legal Eu acho que a gente pode diminuir um pouco a produção do nosso eco 2 Tá no máximo Né A gente pode botar nosso urbano Um pouquinho menor Vamos baixar um pouco a produção Vamos botar 20 carros Certo Volta GT Tá indo na velocidadezinha dele Fazendo 9 carros Tá vendendo acho que 9 mesmo 6 Tá indo Tá indo Tá indo Muito bem Legal Vamos passar mais um mês 30 mil 30 mil Nos Estados Unidos Nós não somos o melhor micro carro do mundo Deve ter uma companhia que tem um carro melhor que a gente Não sei aonde Novos contratos Open Tá aí Contrato Seria legal a gente fazer um contrato Daqui a pouco Research completo O nosso Robin Completou-se Muito bem Vamos lá Agora Despesa Ok Tá Uhum Muito bem Então a gente fez um motor legal Vamos lá ver como é que está esse motor Vamos instalar ele no nosso carro Vamos instalar ele no nosso Modify Veículo Volta GT Ok New trim New engine Motor novo Robin SC Select Ok A marcha vai ser aquela coisa feia Ou então vamos botar essa aqui Vamos botar essa aqui Vamos botar essa aqui Né Não vai mudar muita coisa não Vai ser um carro caro Vamos chamar ele de GTX Certo Volta GTX Legal Muito bem Volta GTX Tá 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 Performance Bom Custo Mil Trezentos e pouco Projeto Tá Vai ser 160 mil Dá pra gente aguentar Né E vai ficar pronto em fevereiro de 1907 Tá excelente Build Volta GTX Lecoque auto Build É isso Ótimo galera Então tá aí ó Volta GTX Trocamos o motor Né E Fizemos um novo modelo Então aqui a gente já pode Deletar tudo Fizemos um novo modelo Que vai ser fabricado Já nesse mês eu acho Não Não ainda não 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 Ainda falta um pouquinho Fevereiro né Daqui a pouco vai rolar De 1907 Então vamos até lá Vamos até fevereiro de 1907 97 mil de preju Uuuu 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 85 mil de pesquisa Né Então tá Hum Nossa situação tá Crítica Tá Vou parar Vou fazer o seguinte Né Já que a gente vai até fevereiro Só vai ser um mês Né Vamos Vamos baixar a produção Aqui Bastante Né Esse mês Zero Volta GT Zero Ok Pra ver se a gente aguenta Ainda tem reserva Tá Vamos 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 viver Das reservas Certo Bom Vamos ver Por cidade New York Ainda não vendeu nada Tô quase fechando New York Só não vou fechar Porque a gente vai Vai fazer mais um carro Né London London está vendendo Bem ainda Paris Tá Bruxelas Foi legal ter aberto Também Berlim também Tá se mantendo Isso é ótimo Bom Isso é muito bom Isso é bom demais É Tá Vamos tirar dinheiro do banco Isso que eu queria fazer Tirar 90 mil Tá complexo Tá complexa A nossa situação Não estamos com muita grana Assim não Vamos passar um mês 55 mil De prejuízo Novo veículo Available Ah Novo body Vamos ver aqui Luxúria Se tem touring Tem ó Tem touring Então a gente vai mudar o carro No ano de 1907 A gente vai fazer um novo body Novo corpo Né Para o nosso touring Vamos botar o Harperson Assim espero Lecoque volta GT New Racing Series Pequim To Paris Pequim Caramba Lá na China Né Royal Tourist Cup Ok Vamos ver Nós não estamos com grana Nenhuma Isso aqui é triste Isso aqui é muito triste Né Para nós Porque eu queria ver Essa corrida Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Nessa corrida Se não der esse ano A gente faz No ano que vem Certo Setup Vamos ver aqui Pequim Paris É cara É cara Né É cara É uma corrida só Royal Tourist Cup Essa é barata Essa é barata 27 mil por ano Essa é baratinha A gente tinha que Só ter uma corrida Né No Reino Unido Acho que a gente tinha que participar Com o Volta GTX Será Vamos botar Volta GTX Vamos botar Não Mas poxa vida No ano que vem A gente faz Beleza galera No ano que vem A gente faz Tá muito Tá muito caro Para nós ainda Nós estamos com Nós estamos numa situação Um pouco Apertada Eu vim para cá Para mostrar para os senhores Quais são as possibilidades Né A gente pode entrar Numa corrida Tem uma corrida barata Até Legal Queria ver isso também O preço da corrida Nós podemos fazer Um novo carro Um novo modelo Vou deixar isso Para o próximo episódio Certo Nós estamos agora Com o nosso Volta GTX Tá Um carro bem mais caro Vamos ver aqui Começar a produzir Né Vamos começar a produzir Duas linhas de produção Não Não Vamos botar uma só Vamos produzir 21 O GTX Certo Blanchez Paris Quanto que vai custar O GTX No 1907 Volta GTX Aqui Vamos ver Custo 1300 Ele está querendo vender Por 3 e 300 Vamos vender Por 3 e 800 Tem carro até De 5 mil Tá Deixa eu ver aqui GTX Volta GT Volta Não tem ainda Não tem ainda Volta GTX Vamos vender ele A Vamos vender ele A 4 mil 4 e 4 e 100 Caro Caro Em caro Apply Volta GTX 4 mil E 100 Certo Vamos ver se ele aparece aqui Volta GT Não Ele não aparece aqui na concorrência Ainda não Ah sim Aparece sim 32 Nós somos o melhor Tá É isso Nós somos o melhor da concorrência 30 Aqui Tá Tá legal 4 e 100 Eu acho que a gente vai se dar bem Hein galera Apply to all 4 e 100 Tá Paris Londres 4 e 100 Não Londres Eu vou vender a 4 e 300 Apply Tá E Em New York Berlin New York Eu vou vender a 5 mil Beleza Vamos ver Vamos passar Vamos passar um mês Tomara que ele venda 31 mil Bom Nós podemos usar novas tecnologias Layout em H Agora nós podemos fazer motor em H Ótimo Ótimo Perfeito Só vendeu 7 Né Só vendeu 7 carros Talvez Talvez ele esteja muito caro Talvez ele esteja muito caro Fezemos 21 Só vendeu 7 Talvez ele esteja Excessivamente caro Bom Os outros carros Já estão competindo com ele Né Bom Ele tá caro Ele tá caro demais Ele tá caro demais Ele não é luxuoso Assim Né É Volta GTX Tá caro demais takenEOGIS Brunches Prime Europa Vamos colocar aqui Europa 450 Vou colocar aqui 3.950 Apply, Europa Não, não foi 3.950 GTX, ok Europa, South America, North America 5.000, vamos botar ele 4.600 Ok Bom, já temos uma baixadinha, vamos ver mais um mês Motor em H, vamos passar só mais um mês Uh, menos 11.000 Bom, fizemos 21, ele vendeu só 3, vendeu menos ainda, né Não tá vendendo muito, não sei porquê Bom, nós estamos com prejuizinho, né Ele tá caro talvez, esteja muito caro Não sei, não sei, não sei A gente tinha que fazer a comparação Riots Quebra quebra Fazendeiros e tal, e tal, e tal Companhias se juntaram Muito bem Bom, galera, eu vou ficar por aqui Né, senão o vídeo vai ficar um pouco longo demais É Nosso carro não tá vendendo muito Não sei porquê, vamos investigar, né Bom, nós construímos um motor, fizemos um novo carro Bom, vamos ver Pra frente Como é que fica essa situação Eu queria agradecer a presença de todos A presença Eu queria agradecer a participação de todos Um beijo Um abraço E até a próxima Fui! Fui!